Música na canção moderna espanhola, seja na canção moderna argentina, sempre houve um foco muito grande nos músicos mais engajados, que tinham uma relação muito mais próxima da militância política. De certa maneira, o rock acabou sendo eclipsado por esse ato, por essa preocupação maior com esses músicos da música popular. De certa maneira, na Argentina, isso vem de um tempo um pouco antes do Brasil, essa preocupação de entender como é que o rock sofreu a perseguição. E isso é o tema da mesa de sábado, eu não vou me adentrar nisso. Mas no caso do Brasil, vocês devem conhecer o livro do Paulo César Araújo, Eu Não Sou Cachorro Não, quando ele mostra que a censura, ela bate qualquer gênero musical. Por mais que se fale do Chico Arca, do Gil, da censura aos músicos da chamada MPB, ela batia qualquer tipo de canção, qualquer gênero musical. E nesse sentido, o trabalho do Paulo César é... Eu não sou eu, 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 eu sou eu, eu não sou eu, eu 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 sou